E fala galerinha do youtube E eu estou aqui para mais um episódio da série vida só vai Beleza Bom, como vocês podem ter vindo no outro episódio Eu morri de mole Porque aí eu perdi meus entes Então agora eu não vou dar esse mole Agora eu vou pegar a madeira Vou fazer uma cama Para quando ficar de noite eu já dormir Aí os mochos não vão entregar Vou fazer uma cama aqui E quebra Galerinha, hoje vai ter episódio Beleza Vou gravar isso Vou parar o vídeo Quando tiver com seis minutos Porque eu não edito o vídeo Galerinha, o vídeo é sem edição Vamos pensar que eu devo estar aqui para a senhora Para quebrar Para quebrar Pega bastante madeira Quero fazer um baú também que eu não quero passar mais por aquele que eu sou pouco de perder item quando cinco pegar oito já vou botar um baú fora esse eu nasço pra onde? eu nasço pra onde? ah, eu nasci por aqui é por aqui então eu vou botar a cama aqui bora fazer um trafico aqui bora fazer uma madeira tutorial de como fazer cama tocha esse aqui vai abrir um tutorial bora cariño aqui to craft steel agora vou usar... ah não, tem que ter lá vou criar uma ovelha ovelha eu quero uma ovelha bora sair a busca da ovelha bora fazer logo o baú que eu vou guardar essa madeira no baú que eu não to confiando bora cariño o baú assim que faz o baú agora pego a madeira agora pego a madeira vou fazer graveto vou fazer graveto já fiz graveto pronto bora botar a mão aqui pronto agora vou botar a mão botei abri pronto já tem um garantido agora vou na busca de uma ovelha mano, só tem cavalo pô, eu quero uma ovelha pô, rapaz sai, vai quero ovelha a mentira que eu não vou achar a ovelha só que quando a gente quer uma coisa eu não acho 3 minutos do vídeo galerinha quando estiver em 6 eu vou parar eu vou editar, vou postar aí eu vou gravar o segundo episódio ainda vai sair hoje o outro episódio o quarto vamos no b ali vamos no b pegando o fio ele vai querer vir na meia direção mano, eu vou correr mano, cadê as ovelhas? eu vou gravar na meia direção cadê a ovelha, cara? mano, eu venho de lá, né? mano, eu não posso me perder, não se não, eu venho de ver de nada ah, mentira tá de sacanagem que eu não vou achar a ovelha mas eu tenho uma vaca que eu tenho uma vaca que eu tenho uma vaca que eu tenho uma vaca ai, merda corre não corre não porra, que deu um bug aqui no celular galerinha galerinha que é, bora, bora matar a vaca vai, vaca bora, vaca bora, vaca caraca corre é você ou eu para de fugir caralho caralho, para de fugir, merda é você ou eu ah, tinha que ter couro quando tem couro bora lá, tem um cavalo tá ali, aparelho eu vou explorar ali mas acho que eu vim de lá eu vou voltar pra lá que eu não sei de onde eu vim mano, eu vim de lá é, tá certo não, eu vim de lá mano, tem que fazer um búfalo lá também ah, não, carro de zumbi não eu não vim de lá ah, ovelha ali bora pegar aquela ovelha tem um pedaço aqui mesmo arrombado caraca, se fudei oh, carinha eu vou voltar para casa eu botou papo ali então eu vou voltar para o segumber ó Subiu a ovelha, ele não quis me trollar Não adianta não Porra, Manicraft bugado, caralho Porra, Manicraft bugado Caralho, Manicraft bugado Peguei lá e ainda peguei carne Preciso de matrês a ovelha Cadê a outra? Tinha outra ovelha aqui Tinha outra ovelha Mano, tá ficando de noite Mano, eu vou voltar pra lá Onde eu tava E tentar guardar essas coisas no baú Se não eu morrer, eu não vou perder as coisas Porque eu tô sem nada Sem espada, sem armadura, sem tudo Onde que eu nasci? Ali, ali que eu nasci, tá certo Ali, as coisas ali, o baú ali Vou guardar ali, as coisas no baú Deixa eu botar aqui, olha lá A carne Não precisa de ovelha Cadê as ovelha? Pra poder fazer essa cama Galerinha, eu voltei aqui Tem um esqueleto ali Mano, cadê as ovelhas? Porra, cadê? As ovelhas estão se escondendo Mano, eu vou indo pra lá Galera, então Eu vou dar um pausinho no vídeo Eu vou acabar o vídeo Vou postar o vídeo Vou gravar logo Olha, tem uma ovelha ali Deixa eu pegar lá aquela ovelha Mano, os dias passaram até que saia de mim Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Vai matar a ovelha, mata a ovelha Mata Por que ele não explodiu? Ah, tem que ficar perto dele pra explodir? Porra, meu Simbago, caralho Ih, consegui madeira aberta Pegaço de broco aqui Pegaço de broco É mesmo, né? Se pegar o crepe Atrair ele pra arraba E criar aquela ovelha Quero guardar pelo menos esses trocos de madeira Morrei Morrei Eu não sei que consegui guardar Mano, nasci Ai, tá boa Sai, fumbi Caralho, cadê tudo? Pô, você vai ficar machado Galera, já vai ficando por aí, então O vídeo Tchau E... Fui